A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso está ficando vergonhoso! Ela não vale a pena! Vamos a mulher do branco! Foi por isso que enviamos aqui! O Serrano vai cortar nosso saco se ela escapar! Vou gostar disso! É a coisa que eu gostaria de fazer com ela! Vamos, seu piado do caralho! Vai tomando um pão do caralho! Meu paralho! Puta que pede! Que pede! Puta que pede! Que pede! Que pede! Puta que pede! Ah! Pede! A CIDADE NO BRASIL Não! Pensem-se em tempo! Vámonos! Abertura Abertura Isso está ficando vergonhoso? Ela não vale a pena. Temos a mulher do branco. Foi por isso que viemos aqui. O Serrano vai cortar nosso saco se ela escapar. Vou gostar de matar essa puta. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer com ela. Caramba com ele, caralho! O Poder Abertura Caramelo, Brenda puxa a fazer de perto. Desculpe o Ciclo, eu digo para mim dos atores. Filho da puta! Se foda! Filho da puta! Filho da puta! Que nesse filho da puta de cima de mim, meu? Ah! Comeu aqui, caralho! Ah! Ai! Corre, filha da puta do caralho! Filho da puta! Olhe o que mais vai ter muito certo! Acredite! Filho da puta que pariu! Filho da puta! Filho da puta! Ok, li trefez! Ei! Caralho! Tô aqui, porra! É melhor você desistir! Chega dessa porra! Vai pra cima! Tira, tira! Satanás, você vai te arrepender! Tira, tira! Isso está ficando vergonhoso! Ela não vale a pena! Estamos a mulher do branco! Foi por isso que viemos aqui! O Serrano vai cortar nosso saco se ela escapar! Vou gostar de matar essa puta! Tem muita coisa que eu gostaria de fazer com ela! Foda! Vou desconsiderar um homem único! Vou meter merda em você, caralho! Eita! Caralho! Ah! Vai me cumprir, porra! Vamos, vamos, vamos! Ah! Ah! Você tá fudido! Ah! Vem embora! Ah! 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 Agora é, pessoal! Acabou a Consegue! Cama! Colo a medo, colo a medo! Se choque! Sente o mal, ajuda a nós! Ajuda a nós! Cortar de trás, para o peraço! Dando o oço! Você não vai conseguir me parar! Socorro! Caralho, porra! Voltem, voltem! Ah, caralho! Alguém vai saber usar a porra da arma? Ah, eu quero voltar com isso, merda! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Descubra! Essa é a porra! Essa é a porra! Isso é comigo! Ah, alguém vai ter que... Isso está ficando vergonhoso! Ela não vale a pena! Temos a mulher do branco! Foi por isso que vim aqui! O Serrano vai cortar nosso saco se ela escapar! Vou gostar de matar essa puta! Tem muita coisa que eu gostaria de fazer com ela! Eu te doei! Tira a porra! Meu Deus! Tira a porra! Não vai ser mocinho! Ela não vale a pena! Temos a mulher do branco! Foi por isso que vim aqui! O Serrano vai cortar nosso saco se ela escapar! Vou gostar de matar essa puta! Caralho! Abre a perda! Vai, caralho! Levanta, mano! Vai, vai! Vai tomar um c**o! Pega isso! E aí? E aí? Tá suado? Demorou? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!